Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Olha que a lopa, que a lopa, que a lopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Olha que a lopa, que a lopa, que a lopa Eu quero ver você fazer um movimento Olha que a lopa, que a lopa, que a lopa E você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar E montar de novo E mostra Jonathan Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Olha que a lopa, que a lopa, que a lopa Ei, farofa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Calopa, que a lopa, que a lopa Que a lopa, que a lopa, que a lopa E você vai montar no meu jumento Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Eu quero ver você fazer um movimento Calopa, que a lopa, que a lopa Vai da galopa Presidente do sindicato, estourado Você fazer um movimento Calopa, que a lopa, que a lopa Que a lopa, que a lopa Que a lopa, que a lopa E você vai montar no meu jumento E ele vai O nome dele é Eugênio, viu? Esse é diferente E você vai gastar E sentar de novo E mostra pro povo Vai, Eugênio Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Vai da galopa, que a lopa E sente um movimento Calopa, que a lopa E sente um movimento Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver, eu quero ver Tchau!